Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma marca de cosméticos naturais recém-lançada no mercado, né? Que chegou com a proposta de trazer cosméticos com ingredientes de origem vegetal e natural para os cuidados com o cabelo e com o corpo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui embaixo e deixa aquele like bacana aí para eu saber que você curtiu, combinado? A Fisales é uma marca focada no bem-estar pessoal que se preocupa não apenas com os ingredientes dos seus produtos, tá? Mas também com o impacto que eles causam na nossa comunidade e no planeta. Eu recebi dois sabonetes líquidos, um de aloe vera com capim santo e um de amora com hibisco e também, ó, um kit com três sabonetes em barra vegetal na fragrância coco com pitaia. Todos os produtos são veganos, não são testados em animais, possuem fórmula vegetal e são livres de petrolatos, parabenos e silicones. O sabonete líquido de aloe vera com capim santo, ele pode ser usado tanto nas mãos quanto no corpo e ele tem uma fragrância deliciosa que é bem herbal. Ele é focado no equilíbrio, né? E tem essa proposta de juntar o poder hidratante da aloe vera com a pureza refrescante do capim santo para trazer uma experiência, né, relaxante e renovadora. Já o sabonete de amora com hibisco, ele tem como foco a vitalidade, né, e traz essa proposta de juntar o poder hidratante e tonificante da amora e do hibisco, né, para trazer uma experiência revigorante e reconfortante no momento do uso. E ambos os produtos possuem frascos 100% reciclados, tá, e eles têm um agente prebiótico na fórmula chamado Bioecolia, que contribui com a manutenção da saúde da nossa pele. O kit de sabonetes em barra, ele traz 3 sabonetes de 90 gramas cada um, e no caso, né, o que eu recebi de coco com pitai, ele tem como foco a nutrição, né, então ele traz um sabonete com uma fórmula bem nutritiva e natural, e ele também tem um cheirinho que é maravilhoso. E além dos sabonetes, a marca, ela também tem um shampoo e um condicionador para cada uma dessas linhas, então eles têm um shampoo e um condicionador de coco com pitai, tem um shampoo e condicionador de aloe vera com capim santo, e eles também têm uma linha Baby, que é muito bonitinha, formulada com calêndula, melissa e camomila, tá, que pode ser usada em bebês desde os primeiros dias de vida. Então, para quem quiser conhecer melhor a marca, eu vou deixar o site deles aqui embaixo, tá, que é o www.fisalesbrasil.com.br, que é para vocês acessarem e darem uma olhadinha nos produtos incríveis que eles têm por lá. Mas, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo para acompanhar as próximas publicações, deixando aquele joinha bacana aí embaixo, se você curtiu esse vídeo, e também me siga lá no Instagram, arroba Daiane com a mão, que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.